Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Por aqui Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e mais uma peça rara pra você. Em 2015, no lançamento do livro O Rádio com Sotaque Paulista, de Antônio Adame, eu encontrei o saudoso Mário Fanucchi. Aí eu aproveitei pra gravar um depoimento em que ele relata a trajetória de um dos jingles mais lembrados da história da propaganda brasileira. Apesar de ter ficado atrelado a cobertores paraíba, esse jingle foi imaginado há mais de 70 anos, como música de Ninar para a TV Tupi. Ouça como nasce essa música na voz de Mário Fanucchi, que nos deixou em 23 de agosto de 2022, aos 95 anos de idade. Estamos em 1951. A televisão brasileira tem um ano de idade. Durante esse ano todo, a direção da emissora recebeu reclamações dos pais porque não conseguiam mandar as crianças dormir, a não ser que terminasse toda a programação de televisão. Podia ser um desenho animado ou uma discussão política. Fosse o que fosse, televisão ligada, a criança estava lá. Então, o Castelo Gavos Mendes, diretor da televisão, chamou e disse, Mário, tem as pessoas que faziam qualquer coisa. As pessoas escrevem em telefone, pedem para eles te ajudarem. Como é que a gente pode fazer para dizer que, sei lá, as crianças não podem virtualizar o teatro. Aí eu saí de lá, não disse nada. Encontrei o Erlo, que era meu parceiro em todas as invenções que a gente fazia. Vou fazer um jingle para mandar as crianças para a cama. E sentamos ao lado do piano e ele ficou batendo no piano. Uma canção de Niná. Já é hora de dormir. Aí eu estive começando e disse, Castelo, nós fizemos uma prova. Ela estava com aquela menina, qual é que era? Que era do trio Tupi, que gravou com voz de criança. O senhor quer ver? Ele disse, não, põe no ar às nove horas da noite. Ou seja, você não vai ouvir? Não, põe no ar. Aí eu cheguei e disse, como é que eu vou pôr no ar um jingle? Aí eu desenhei o índiozinho deitado numa redinha, o cocar dele com a anteninha pendurada do lado e tal. Deventi uma luazinha lá atrás da janela. Fiz o GT, que era um papo. Mandei projetar e mandou soltar o jingle. Foi a primeira vez que saiu. Ele ficou 12 anos no ar como institucional. Depois foi vendido para cobertores paraíba. Ficou mais 10 anos ou mais. Em 2002, na Copa do Mundo do Brasil, Japão e Coreia, a Telefônica comprou o jingle, os direitos, para usar no despertador da Telefônica. Me pagou direitos autorais, porque eu fiquei até assustado. E no ano seguinte, eles renovaram o contrato. E eu dei metade da verba para a família do Erno, que já havia aparecido há muito tempo. Então, 50 anos depois da criada, ela rendeu muito mais do que na primeira. Porque a primeira eu era salariado, não ganhei nada. Ganhei sim. Na hora que eles fizeram um disco, cobertores paraíba, e publicaram lá. No disco tinha, já é hora de dormir, NN, quer dizer, não nominado. Aí eu fui reclamar. Eu disse, escuta, não é não nominado. Tem autores. O Jorge Abud, era um diretor da agência. Abud tinha propaganda. Ele disse, claro que tinha direito. Mas eu vou os pagar. Quando ele pagou os direitos, naquela época, eu caí duro. Era mais que o meu salário. Muito mais fingindo. E faz essa história, já é hora de dormir. Agora, todo mundo diz assim, ah, eu me lembro. As crianças odiavam. Quando eu fiz o meu livro sobre a televisão, a minha parte, que era o Interprograma, eu intitulei esse capítulo de uma canção de Ninar que despertava a raiva. Porque os crianças até testavam, nos ouviam a voz que falaram, não, não, vai, não quer. Soube depois que um dos diretores da telefônica estava com aquela música na cabeça desde criancinha. E ele que sugeriu a compra da coisa. Já é hora de dormir, não espere a mamãe mandar Um bom sono pra você e um alegre despertar Além de ter embalado muitas gerações, o jingle Já é Hora de Dormir também foi uma marca sonora das emissoras comandadas por Assis Chateaubriand em todo o Brasil que integraram a rede Tupi de Comunicação, isso na TV e no rádio E quem relembra esse momento mágico por aqui é o Edu Malaveia, radialista de Belo Horizonte Alô amigos do blog Peças Raras, né? Do Marcelo Abud, meu irmão aí em São Paulo É o seguinte, eu queria lembrar aqui o encerramento das emissoras dos diários associados TVs e rádios que se encerravam com o acalanto do Dorival Caymmi, cantado pela dona Caymmi, sua filha, né? Ele, aliás, ele fez pra ela quando ela era criança E isso remete à nossa infância, né? Eu já tô com setentão, setenta e três e os amigos meus E eu pedi pro Abud reproduzir esse momento da televisão brasileira Em que toca-se o... Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar Um bom sono pra você e um alegre despetrar Aí entra o acalanto, nossa Isso emociona todo mundo que veio E o Abud conseguiu replicar igualzinho era na época Ele fez, vai tapando aí no Peças Raras, entendeu? A gente, puxa vida Todo mundo, quem tá com mais de sessenta Lembra-se disso com perfeição O encerramento da TV Tupi em São Paulo Aqui em Belo Horizonte era TV Itacolomi Canal 4 Que coisa bacana Roda aí, Abud Já é hora de dormir, não espere a mamãe mandar Um bom sono pra você e um alegre despetrar A gente, eu pedi pra você e um alegre despetrar A gente, eu pedi pra você e um alegre despetrar A gente, eu pedi pra você e um alegre despetrar A gente, eu pedi pra você e um alegre despetrar A gente, eu pedi pra você e um alegre despetrar É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, a noite também. Só eu vejo por você, meu bem, dorme, anjo, o boi pega neném. Lá no céu deixam de cantar, os anjos foram se deitar. Lá no céu deixam de cantar, o boi pega neném. Lá no céu deixam de cantar, o boi pega neném. Pega esta menina que tem medo de careta. Boi, 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 boa da cara preta. Pega esta menina que tem medo de careta. Com mais uma história incrível do rádio e da TV no Brasil, esta edição fica por aqui. Mas antes de ir, se você estiver no Spotify, aproveita para dar lá 5 estrelas para o nosso podcast Peças Raras. É isso aí, avalie, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo. Se estiver em outra plataforma, por exemplo, o YouTube, não deixe de curtir e de espalhar também as nossas Peças Raras por aí. Até a próxima, quando eu volto com mais pra você. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama. Géu deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de filha tão docemente. Nós vamos às cantoras no rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teus sonhos, de manhã nós vamos te acordar. Peças Raras, você em sintonia com o rádio.